O futuro está chamando Edward Griffin. O autor, Edward Griffin, é escritor, produtor e palestrante. Ele é formado em linguagem e comunicações, e seus assuntos de interesse giram em torno de nova ordem mundial, globalismo e reengenharia social. E logo no início do livro, Griffin nos chama a atenção para o fato de que a guerra do futuro, vai dizer ele, será uma guerra pela liberdade. E essa liberdade, conforme o próprio autor vai destacar em todo o livro, tende a ser daqui pra frente cada vez mais suprimida pela imposição de uma agenda global que visa a longo prazo dissolver os conceitos de justiça, as tradições, a cultura e a própria identidade de cada país. E nesse aspecto, Edward Griffin vai chamar a atenção para as fundações Ford e a fundação Kennedy. Essa última, ao ter algumas de suas atas de reunião abertas por um lapso administrativo, teve exposta por Catherine Cassie, na época membro do comitê do Congresso americano, que investigava ações de empresas isentas de impostos nos Estados Unidos. O que revelou-se foi um elaborado plano para, nas palavras dos próprios documentos, fazer da sociedade americana um tipo de sociedade coletivista, algo que nos moldes de uma nova União Soviética. E uma das coisas que mais se destaca nas atas das reuniões da diretoria da fundação Kennedy, é a conclusão que chegaram de que, para estabelecer essa tal sociedade coletivista, tinham de promover algo de impacto global, como uma guerra, um evento trágico ou uma pandemia de alguma grave doença. Segundo o ponto de vista, notificado nesses documentos, somente com algo dessa proporção, as pessoas estariam dispostas a abrir mão de suas liberdades individuais e apostar no governo para que tome ações que lhe devolvam a segurança e a paz perdida. O pânico, o desespero e a sensação de estar enfrentando uma calamidade terrível e inesperada, faz com que as pessoas aceitem quaisquer medidas para terem de novo a sensação de segurança e bem-estar. Ainda que esta seja apenas uma promessa sem qualquer garantia de se cumprir, se puderem apegar-se ao menos a uma ponta de esperança de que aquilo será resolvido, elas farão o que for pedido a elas, mesmo que seja abrir mão de sua liberdade, de sua fé ou do que for. Exemplo evidente dessa tática de se criar o pânico para controlar as massas foi a pandemia do vírus chinês que alastrou-se e muda fora a partir de dezembro de 2019, sendo declarado pandemia global em março de 2020. Uma doença respiratória com baixo grau de letalidade, mas fatal para idosos, possua debilidades respiratórias naturais à idade. Mas apesar de não ser a pior epidemia ocorrida no mundo, a Covid-19 aprove ser usada por interesses globalistas e em todo o mundo, nos mais de 180 países onde houve a infecção. Decretou-se estado de calamidade, as pessoas foram postas em quarentena e o comércio foi fechado. Todo o cenário de caos era repercutido na mídia, que diariamente davam números de mortos e infectados, fazendo parecer que o verdadeiro apocalipse havia chegado sobre a Terra. Dos mortos dizia-se apenas a quantidade e a região, mas ocultava-se que eram idosos já internados por outros tantos problemas de saúde. Graças à mídia, o caos e pânico se alastrou mais que a doença, que ao fim veio a demonstrar ser apenas uma espécie de gripe, que podia ser curado com repouso eixa quente. Mas como o objetivo era espalhar o pânico, o jornalismo cumpriu bem seu papel e enquanto anunciava a morte de um senhor debilitário de 82 anos no Nordeste, ou de uma senhora também com um histórico cardiovascular de 93 anos no sul do país, escondia-se os mais de 100 mil pessoas curadas no mundo. Indivíduos comuns que contraíram o vírus e em poucos dias ficaram curadas. O que leva à seguinte constatação, que de cada 100 infectados, 17 morrem, 83 são curados. Ou seja, a quantidade de mortos supostamente pelo Covid-19 não é assim tão alarmante, visto que só em 2019 o Brasil registrou 1.109 mortes em decorrência da gripe comum. E a própria H1N1, a gripe suína, só em 2019 matou o equivalente a duas pessoas por dia. Foram 796 óbitos. Mas aeroportos, estações de metrô, lojas, empresas não foram fechadas por causa disso. E isso tem uma razão de ser, é que os jornais não fomentaram o pânico na população. A própria ONU, que encabeça todo o mal que existe no mundo, chegou a enviar também, em março de 2020, uma carta aos países signatários, prevendo um cenário apocalíptico no mundo. Ou seja, para eles, quanto mais pânico e desespero, melhor. E as palavras do autor sobre isso serão, Há uma agenda política e ideológica correndo no mundo. Ela culmina no coletivismo forçado pelo qual faz uso de um vocabulário e modo de agir que produza um estado emocional nas pessoas e as deixe todas propensas ao jogo de manipulação. O autor, então, vai elecar seis aspectos ou pontos específicos onde a meta coletivista acha apoio. São os pilares da ideologia globalista, respaldados pela ONU e colocados em prática passo a passo, Meta a meta, como o grande quebra-cabeça que vai sendo montado para o controle global. São estes, um, direitos humanos, dois, aumento do poder do Estado, três, pensamento grupal ou de rebanho, quatro, liberdade restringida, cinco, igualitarismo, e seis, as políticas governamentais. Sobre os direitos humanos, isso significa, basicamente, a visão globalista de que o Estado tem de favorecer as minorias e fornecer direitos e privilégios às classes sociais, raciais, LGBTs, etc. É a já conhecida ética do coletivismo das organizações das Nações Unidas. Do poder do Estado, o autor vai salientar a eterna pretensão do progressismo de aumentar o Estado, fazê-lo presente em tudo, o tempo todo. E por isso mesmo o governo do senhor Jair Bolsonaro, no ano de referência 2019 e 2020, é tão combatido por jornalistas e políticos de todos os níveis hierárquicos. É que o lema do governo é mais Brasil, menos Brasília. Numa alusão à diminuição do poder do Estado em favor de mais autonomia dos municípios e da economia privada. Diminuir o Estado é reduzir a penetração marxista no país, e isso jamais seria admitido pela classe política e jornalística do Brasil. No quesito ideologia grupal, Griffin vai discorrer sobre o também velho conhecido espírito de rebanho, que se trata do fato de fomentar na sociedade certos conjuntos de ideais e fazer, por meio da propaganda, as pessoas se agruparem em torno delas. Como rebanho ou cardume de peixe girando em grupo, em volta de uma ideologia de um personagem ou algo do tipo. No Brasil, para citar um exemplo, recente e também notório serve o caso do polêmico coronavírus Covid-19. Assim que se começou a ir aos supermercados e fazer estoque de comida, prevendo o apocalipse, mais e mais pessoas se juntaram ao grupo de desesperados, e no efeito de rebanho, o comportamento de uns influenciaram o de outros. Frequentemente, a mídia e a classe política utilizam o efeito rebanho para distribuir o caos e manipular as pessoas, gerar o medo, despertar o ódio extremo, incitar a violência e várias outras coisas nesse sentido. Tudo são formas de despertar o efeito rebanho, ou, como o autor chama aqui, os sentimentos de ideologia grupal. E sobre o conceito de liberdade, Edward Griffith vai dizer que, ao empurrar as pessoas para a crença de liberdade total, de que devem ser livres, ou de que devem exigir e exercer sua plena liberdade, na verdade, governos, mídia ou ideólogos estão fomentando o próprio caos, pois a narrativa é sempre do ponto de vista da liberdade individual, ao passo que nada se diz das responsabilidades ou deveres de quem busca exercer sua plena e irrestrita liberdade. Essa é a pregação que faz o feminismo sobre a mulher exercer sua liberdade sexual, sua liberdade abortiva, sua liberdade de empoderar-se, etc. Outros grupos defendem a liberdade de consumir drogas. Há quem defenda a liberdade de tudo e para tudo, mas se, caso estas liberdades todas fossem concedidas, o mundo iria colapsar, pois todos têm vontades e desejos distintos e que conflitam entre si. E no caso, qual liberdade se daria preferência? Quais grupos teriam a prioridade na conversão de liberdades? Portanto, o conceito de liberdade plena e irrestrita é um mecanismo de geração do caos e nada mais. E sobre a questão da igualdade ou igualitarismo, trata-se de querer-se planificar a sociedade por meio de uma teoria de que deve-se tirar de quem tem para distribuir a quem não tem. E assim igualar a sociedade. Daí vem discursos em épocas eleitorais de taxar as grandes fortunas, de redistribuir a riqueza do país, de combater a desigualdade social, etc. Todas essas narrativas nascem da vontade de comunicar a sociedade, de comunizar a sociedade, aliás, pois não levem em conta que as pessoas têm esforços, metas, iniciativas e hábitos de consumo diferentes. Dê uma nota de 100 reais, por exemplo, a três pessoas distintas, de classes sociais distintas, e cada uma irá usar aquele valor de modo diferente. Uma irá investir, outra irá gastar em roupas, outra irá consumir com gêneros de primeiro, segunda ou de terceira necessidade. Não há como equalizar toda a sociedade, sendo que as pessoas têm uma cosmovisão da vida diferente uma das outras. E, sobre o governo, esse quesito é outro grande ponto de favorecimento do marxismo ou comunismo na sociedade. É a visão de se tentar fazer um governo ou Estado cada vez maior. Fazer do Estado o grande organizador da sociedade, para citar as palavras do próprio Edward Griffin na página 30. E, ao voltar às questões da Fundação Kennedy, Griffin vai discorrer o seguinte. Dado que as minutas das reuniões da Kennedy prediz que é preciso controlar a educação na América, a quem eles se referiam, vai dizer Griffin em tom retórico, quem são as pessoas responsáveis para mudar a cultura, controlar a educação. E, em busca de responder a esse questionamento, Edward Griffin vai, então, se deparar com o assunto das sociedades secretas e suas agendas ao longo da história. Segundo o autor, uma parte dos homens e mulheres que se achavam imbuídos da missão de mudar o mundo foram buscar na descrição e métodos das organizações místicas secretas o modo mais eficaz de introjetar suas metas e objetivos de influenciar tudo. A educação, a cultura, a filosofia, as artes e o comportamento das massas. Uma das mais notórias e poderosas, de acordo com o autor, foi a sociedade fabiana, uma espécie de maçonaria renovada que, nas palavras do autor, alguns dos membros mais eruditos das classes abastadas e intelectuais da Inglaterra, formaram, então, uma organização para perpetuar o conceito de coletivismo. Ela foi chamada de sociedade fabiana, em homenagem ao general romano V Fábio Máximo, devido às suas táticas de guerra, que eram vencer o adversário por meio indireto, com pequenas ações estratégicas, evitando o confronto direto. Os fabianos distinguiam-se dos marxistas clássicos no que tange à estratégia. Os marxistas clássicos queriam a tomada do poder rapidamente, por meio da revolução armada e direta. Os fabianos, por sua vez, aceitavam a escalada gradativa e sem despertar alarde. É o que preconiza o símbolo da sua organização, que é uma tartaruga. E na página 45, o autor explica algo fundamental sobre como funcionam as sociedades secretas. E vai expor em sua explanação como e por que a ação e a finalidade das sociedades secretas são tão pouco perceptíveis ou admitidas pelo senso comum. Ou seja, pela maioria das pessoas. Até mesmo alguns dos que fazem parte delas. Edward Griffin, então, vai explicar que A estrutura das sociedades secretas formam uma linha de conspiração estruturadas em anéis dentro de anéis. Geralmente, vai dizer ele, um líder ou um grupo pequeno de pessoas, duas ou três, estão no centro. Em torno deste centro, um grupo de dez ou doze pessoas formando um outro anel. Em torno dessas dez ou doze pessoas, por sua vez, um anel maior, que pode variar de dezenas a centenas de pessoas. E isso pode ampliar-se ainda mais conforme a dimensão que se pretende aquela organização. Mas o fato, em contexto, é que cada um destes anéis mais externos, ou seja, mais distantes do centro, são levados propositalmente pela organização do grupo a acreditar que toda a organização são eles mesmos. É apenas aquilo que eles veem e fazem parte. Pois a essas camadas externas não é dado saber o que se passa e o que há além de sua própria camada. Fazendo-os crer que, se não sabem da existência de nada mais profundo do que aquilo que eles fazem parte, significa que não há mais nada além daquilo. Portanto, qualquer outra alegação é pura teoria da conspiração. Elas se tornam, então, uma malha protetiva em torno de segredos e planos obscuros que eles mesmos não sabem que existem. E, com isso, o centro de comando e as camadas mais internas ficam protegidas enquanto manipulam seus próprios membros das camadas mais externas. Conforme destaca o autor, o objetivo comum de, basicamente, todas as organizações secretas desse tipo é criar no mundo uma estrutura social e política coletivista, dirigida por um governo mundial centralizado. E, para fazer cumprir tais metas, todo tipo de medidas é tomada. Ataques terroristas, guerras, conflitos entre países, guerras civis, tráfico de drogas e de armas, corrupção política. E Edward Griffin faz um longo estudo sobre como os fabianos, o Conselho de Relações Exteriores, os agentes chineses, russos e... a ONU foram partícipes, cúplices ou articuladores de diversas ações globais desse tipo. Nas páginas 47 até as páginas 52, Griffin dá destaque à operacionalidade do CFR, o Conselho das Relações Exteriores, e de suas ações quanto a fomentar o caos e do caos econômico fazer surgir a aclamada nova ordem global. A partir da página 57, as ações do CFR se juntam a certas sociedades secretas para provocar a Primeira Guerra Mundial. Destaque-se, nesse período, o Coronel House, um membro da alta cúpula do governo americano e dos círculos mais internos da sociedade fabiana. O Coronel House foi conselheiro de dois presidentes americanos. E na página 65, Griffin vai discorrer da Segunda Guerra Mundial e toda a arquitetura que as sociedades secretas e a política externa do CFR orquestrou para novamente promover a guerra e fazer dela participar os Estados Unidos. Como resultado, obtiveram o enriquecimento dessas sociedades, facilitação de medidas políticas, econômicas e jurídicas globais que atenderam o projeto de globalização ideológica. E uma série de outros efeitos que Edward Griffin vai explorar até a página 75 do livro. Depois disso, Griffin vai trazer um conjunto de elucubrações sobre como o terrorismo tem sido usado como arma política no que tange aos interesses globalistas. E outra vez, as socialistas fabianos, maçons e o CFR têm aqui um papel proeminente. E Edward Griffin vai então dizer o plano de jogo dos socialistas fabianos é tornar-se a força preventivamente no mundo por meio do domínio econômico e militar. E por mais que se ache chocante demais para acreditar, o autor elenca no decorrer das páginas 86, 87 e 88 uma série de registros documentais das estratégias e finalidades buscadas por essas organizações. Assim como ao fim do capítulo, ele elenca diversos documentos, atas de reuniões e trechos de discursos onde aparecem muitos desses planos globalistas de poder. Lembrando que o acesso a esses documentos só foram possíveis após a Lei de Acesso à Informação. Tendo, para tanto, cumprido o prazo em que expira sua confidencialidade. E embora seja consabido de todos, o autor elenca o que chama de os três pilares da liberdade. Como forma de relembrar aqueles que, domesticados pela mídia e pela persuasão negativa dos agentes políticos maquiavélicos que atuam nos governos de todo o mundo, insistem em fechar os olhos e ouvidos para esses três princípios. São eles direitos individuais. Ou seja, que nenhum direito de nenhum indivíduo pode ser sacrificado em favor do direito do grupo. Também a igualdade debaixo da lei. Esse pilar preconiza que não deve haver lei alguma que não se aplique a todos os cidadãos igualmente. E por último, liberdade de escolha. Este pilar da liberdade pretende que a força e coerção só serão usadas no caso de proteção à vida humana, à própria liberdade e para garantir a propriedade. E na última página do livro, ao falar sobre os planos, ou melhor, as regras e métodos de ação da nova ordem global, Edward Griffin destaca o que se pode ver em pleno curso no atual momento histórico, da chamada pandemia do Covid-19. Em o primeiro semestre de 2020. Isto é a histeria, a fomentação do pânico, o alarde desesperador da mídia, incentivando o confinamento da população em casa, e o fechamento do comércio das empresas e a paralisação da economia. Vê de que dentre os métodos de ação do globalismo está justamente criar o pânico, crise financeira, fome e escassez de recursos. E esse com o intuito de controlar as massas, conforme o próprio autor informa na página 126. Mas além dessa, também estará de usar agentes provocadores e conselheiros por detrás das cenas, e com isso controlar as massas. Ora, não é isso o que a mídia tem feito no período da pandemia do coronavírus? Órgãos de comunicação e informação, como Rede Globo, Band, Uol, Jovem Pan, Folha, não estão a fazer isso? A disseminar o medo e o pânico? Portanto, são todos agentes do caos, agindo sob uma agenda de controle global. E assim encerra a análise do livro O Futuro está chamando de Edward Griffin. O Futuro está no último. o sufamento 2017 logo 88